Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, é o David Jones e estamos de volta com o Watch Dogs Modo História Ontem teve Modo História galera, porque eu não tinha conseguido adiantar, eu viajei, vocês sabem disso, eu voltei agora E vamos ter Modo História todo dia até zerar o Watch Dogs, tá certo? Galera, eita, eu me matei sem querer, eu queria hackear a mulher, em vez de hackear a mulher, eu explodi o chão na minha cara Boa ideia hein cara, muito bem, vamos, vamos, vamos voltar por favor para eu poder fazer a missão, muito obrigado, login, isso aí, eu buguei ali né Isso, pronto, pronto, ok, vamos embora para a missão que está logo ali, opa, todo mundo que tem essa cabecinha azul, quer dizer que tem dinheiro, entendeu? Que a conta está gorda que eu vou roubar, ó Yeah, 4.500, sai daqui Vamos então para a missão, que agora é a hora moro, que a gente vai, ou seja, é aqui Que a gente vai voltar a se unir com o Damien, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó, aguente filme garoto é o nome da missão Vai meu filho Ok, vamos embora, pode começar essa brincadeira Preciso fazer isso rápido, o orgulho do Damien é o seu ponto fraco, é só fazer o jogo dele, convencê-lo a dizer o que sabe, depois matá-lo Ele é muito imprudente, muito perigoso Amor, ele quer matar o Damien, mano Caraca Vamos ver o que vai acontecer então Opa, ó, todo mundo que aparece aquilo ali é a beleza Onde você está? Acho que não vai gostar da minha resposta Quer saber? Esquece Não preciso de nada que vem de você Você só me traz problemas Nossa conversa acabou Ah, tarde demais, Aiden Você não vai acreditar onde eu estou Deixa para lá Eu te mando a transmissão, encontro uma TV e dei uma olhada Onde é que ele está? Caraca É melhor se apressar, garoto A sua irmãzinha precisa de você Damien Caraca, ele foi lá na irmã dele A gente rouba, né? O que está fazendo? Maluco, eu vou te... Aí Você mete com a minha irmã, mané Eu vou matar você Caraca, cara Nossa Bom, vamos embora, né? Bom, não tem tempo, né? Então eu vou, aqui nesse sentimento Pegar um dinheirinho, né? Eu mato a pouco que eu fico... Que eu estou roubando gente, mas não coleto meu dinheiro, pô Fomos retirados, 8 mil só Ficou muito errado aí, hein? Quanto que eu tenho dinheiro? 16 mil? Cara, eu acho que eu tenho que ficar tirando o dinheiro toda hora Não dá para acumular não, mané Tá bom, vamos lá Vou botar um carro qualquer aqui E vamos embora lá para o Nick Pô, calma aí Calma aí, show Marquei aqui no mapa Vamos embora lá para a casa da Nick Ele me usou Aquele filho da puta me usou e eu deixei O que ele está fazendo na casa da Nick? Ele não vai machucá-los Eu mato ele se ele tocar neles Ele precisa saber disso Não, ele está tentando me atrair para lá Ele quer que eu trabalhe com ele E é que eu encontro os caras que nos atacaram Foda-se Eu preciso matar ele Caraca, mané O cara está bolado Ele quer matar o Damien de qualquer jeito Estamos chegando já Sai daqui Nossa Estou desorientado Estou desorientado Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Está quase lá Vamos Aguentem, fique Eu já estou indo Vamos lá Seis anos de idade Que tragédia Onde eles estão? Que desperdício Tudo isso, que desperdício Sabe A verdadeira tragédia é uma pessoa como você Está cercada por coisas tão frágeis Isso faz você ser frágil Onde? Não é assim que funciona É melhor você atender Oi Aê, Dan Nick Onde você está? Nick Pare e pense Se você fizer nela Ela morre Eu não queria que chegássemos a esse ponto Mas nós chegamos Se você tivesse me escutado As coisas seriam diferentes Me diga onde eles estão Onde eles estão? É só a Nick E quanto ao garotinho Eu não sei onde ele está Vou te contar o que vai acontecer Isso leva a um hard drive Eu não te falei que tinha outro hacker? Aquilo te leva ao computador dele Consiga-o E você vai descobrir quem nos atacou O que você realmente quer Você perdeu o direito de me questionar Quero aquele disco rígido É tudo o que precisa saber É esse o preço para você, Nick Não pense demais, Aê, Dan Vou precisar de atualizações Aí você fala com a sua irmã Uma mão lava a outra É isso aí, cara Isso não vai acabar bem para você Por favor Mas não dê uma despertinha Não me importe em matar aquela garota Nós falamos em breve, parceiro É Exatamente, cadê o garoto? Espero que esteja com o tablet Isso Ele está no L Ah, merda Alguém está atrás dele Bom, vamos lá para a estação Aí está você Estava preocupada Com os hacks do DedSec que me deu Consigo controlar o L? Os trens? Pode, mas... Eu preciso disso agora Como eu faço? Está bloqueado Espera Eu vou te enviar uma coisa É um Explode de dia zero Os trens não vão reconhecer o hack Mas só funciona uma vez Envia agora Já enviei O que aconteceu, Aida? Eu não tenho tempo Me encontrem no All Motel depois, tá bom? Bom, então vamos embora salvar o garoto Não é, maluco? Os trens não vão reconhecer o hack Mas só funciona uma vez Envia agora Já enviei O que aconteceu, Aida? Eu não tenho tempo Me encontrem no All Motel depois, tá bom? Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá A área restrita Tem que encontrar o moleque Não vou chegar a tempo Eu vou hackear o trem Tirar o Jackson daqui Para longe desses caras Olhe todos os carros O garoto tem que estar aqui Posso chegar até a próxima estação Ah, tem que matar os mercenários, é isso? Precisa de ajuda, agora! Eita Joga ele pra fora da pista Ele está saindo do carro O alvo está avado Foi Vamos lá, vamos lá Caraca Beleza Beleza, vai, sobe aí Vambora, vambora, vambora Só na motoca, mané Gostei dessa ação aqui Vou te falar Opa, calma Não Nada disso Cara que tem dinheiro assim, meu irmão A gente tem que Temos que pegá-lo Bom, vamos lá O moto é bonzão, mané Vai, pega ali Nossa, é muito dinheiro que esse cara tem, cara Eu tinha que descer Ah, é, eu posso descer aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi Jax Tá tudo bem agora Tá tudo bem Tá bom, escuta Isso é importante Lá na casa você escutou aqueles homens conversando Anda, Jax Fala comigo Tudo bem Vamos procurar sua mãe Vamos procurar sua mãe Lá na casa Adoramente falando Yolanda, oi Aqui é Aiden Pierce Irmão da Nick Tá tudo bem Eu gostaria de encontrá-la pessoalmente Eu estou no trem com Jax Tudo bem Você sabe onde o Nick costuma deixá-lo? Então, nos encontramos lá Preciso que você seja valente, está bem? Os homens na casa disseram isso? Isso é bom, Jax Isso é bom O que está vendo, Sr. Pierce? Onde está Nick? É, foi uma semana difícil Ela se obrigou a desfazer das coisas de Linda Eu acho que ela está finalmente dizendo adeus É muito ruim Que ruim Ela devia me ligar Sim, ela queria que eu te ligasse Queríamos saber se você poderia tomar conta do Jax por alguns dias Nós pagaremos, é claro Claro Vou ajudar como puder Isso é ótimo, obrigado Nick precisa sentir a dor É difícil, mas é uma coisa boa Tem sido difícil Mas nós vamos superar Certo? Muito bem, rapazinho Vamos fazer bagunça Tá Vamos Te vejo logo Ok Lá vamos nós Bom, vamos lá Maneiro Bom, de um jeito tem a situação dessa criança aqui Ia ser um problema, é claro Nós não podíamos ficar cuidando dela Vai, ganha mais XP Assim que eu gosto Vambora Isso é um concluído E tiro ele daqui da minha frente Rala Polícia, por favor Indica a natureza Ah, cara Os caras são muito chatos Venham rápido Mas por que sumiram os caixas eletrônicos que estavam no mapa? Ah, tem um aqui Pô, são chatões eles, hein Calma aí, deixa eu usar aqui o meu caixa eletrônico Pô, são muito chatos, hein, cara Ó, peguei 11 mil, é Bom, vamos então pra próxima missão Que é o objetivo Calma aí, calma aí, calma aí Ah, eu tenho que voltar pro... Ué, onde é que tá no mapa? A próxima parte da missão, ó Eu não posso Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bora pra missão Bom, galera Já estamos nos aproximando Aqui do local da missão Que provavelmente é onde a gente vai encontrar a Clara Lembra que ele falou? Pra voltar aqui pro motel e tal Caramba, tu parou por que, ô desgraça? Era só pra me fuder, né Bom, vamos lá Tô indo pra uma vizinhança difícil Preciso me preparar Opa, o que eu vou pegar aqui? Ah, ah Vamos lá Caramba, posso vender a porra toda Oh, mas não entendi Que seu cliente é vítima de um erro de identificação Essa foi uma ótima, Spade Ah, já tinha vários, né E aí Me dá aí Me dá o máximo Eu tenho dinheiro Beleza, comprei Obrigado pela compra E agora Ah, agora a gente vai fazer o tutorial aqui, ó Abrir a roda de arma Aparece blá 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 Ok Que parada Que a gente pode vir aqui e criar Bom, então a gente vai pra um lugar Bem distante Nossa, lá na casa do cacete A gente vai habilitar mais um CTOS De um lugar específico Bom, vamos pra lá, né Eu já volto Quando estiver lá já Bom, galera Estamos aproximando Vamos liberar O CTOS Que é o que a gente precisa Pra poder começar a brincar Nessa área aqui E aí eu vou fazer isso Pra finalizar Esse vídeo, tá certo? Vamos lá Abre aqui Toma Tava ligado não Que era área restrita não Letreiro? Ah, tem outro letreiro Daquele com a zoeira De internet Mas dessa vez É um só Vamos lá Caramba Já tem os sniper aí, mané Ah, a câmera ali Portão ali Eu tô ali atrás, né Caraca, mané Eu vivo pra essa merda O que você vai Olha o nosso falante Tá aqui, legal Um caribu Eita, eita, eita Ei Eu não Nossa Eu não me liguei na granada Me pegou, cara Vamos lá Eu fui Eu fui muito vida louca Pra cima dos caras lá Não tava ligado Na área restrita, não Pô, pegar minha arma É meu Silenciador, mané Vamos lá Vamos lá Devagar, devagar Devagar Não, não quero letreiro não Eu quero aquela câmera lá O que tá acontecendo? Não Nada bom Nada bom Ah, meu Deus Eu fecho isso aqui, cara Eu quero ninguém Entrando aqui, não Cara Vamos lá Vamos pro beatdown Vamos pro beatdown Que é assim que eu gosto Eu vou dar o headshot nele Headshot, que isso, hein Headshot, que isso, hein Vamos pra câmera ali Ó, tem um cara aqui Como é que eu te pego? Ah, tem que localizar o guarda Código de acesso É esse aqui Não, não é Explode, explode Eita, foi Pô, surgiu mais gente, cara Vamos lá Vamos pegar esse cara aqui Matei, beleza Matei, beleza Alguém pode me dar a câmera, por favor? Boa Boa Eu precisava de um Nada aqui Vou verificar em outro lugar Nada aqui Eu vou pra lá Mata, diabo Aí, esse cara aqui, ó Nossa, fumei geral Tá, vamos subir ali Aí, essa arma aqui Que o silenciador Ela é muito boa Pra fazer essas operações Mas muito boa mesmo Deixa eu ver a câmera aqui também Vamos invadir Ah, vamos lá Vamos lá Vamos hackear essa bodega Yeah Aqui, agora tem que mudar aqui Mas foi fácil Aqui, ó Aqui, ó Credo O cara tá escrevendo nosso nome Merda Você, pare de correr Ah, tipo o Eden Peerce Tipo, ele mesmo, né Tipo Olha a câmera da Blume É, mas tô olhando A casa das pessoas Vamos ver esse aqui Cara, que porra é essa, cara? Vamos ver o que tem mais Um filme romântico O elevador ia parar E nós iríamos nos apaixonar Num pornô, nós iríamos foder igual gorilas Se o elevador quebrasse, obviamente Vamos lá, toca aí Não? Tá bom Cara, gostei do cara Vida louca, entendeu Agredindo logo Sem mimimi Morou Tá, tem mais alguma coisa aqui Não, vou embora Então, câmera Tem mais aqui Eu tô gostando disso Caraca, moca Parata em todos os lugares A gente tá investigando todo mundo A gente tá investigando todo mundo Que bagulho doido, hein Vambora então, hackear E é, liberamos mais uma área do CTOS Essa área de estresse bloqueado Que era o objetivo Agora Agora, Racine Vamos descobrir o que sabe Sobre a Nick Beleza Racine Vamos ver onde é isso Te peguei Robert Racine Bom, vamos atrás dessa pessoa Mas isso aí vai ficar o próximo episódio Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clique no gostei Adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu